Olá Totas! Bem-vindos a mais um vlog. Este bem diferente porque eu estou nos Estados Unidos e vim ver o futebol que se vive na América. Ali embaixo está o Mad Stadium. Vamos ver os Jets com os Patriots. Mas eu acho que até mais de conjunto, eu não percebo nada deste futebol deles, é ver o ambiente que nós em Portugal temos das rodas, eles têm o tailgating e estar aqui é incrível. Isto é um parque de estacionamento gigantesco e eles juntam-se todos com cerveja, a comer, e vou-me ver se vos mostram aqui a mandar atrás de mim, como conseguem ver. Acabámos de chegar, vamos explorar isto, mas isto é incrível. É mesmo a grande americana. Estou aqui com o Daniel. Descobri um... Aqui este é o português. Viu a camisola. e já agora está em 50 anos. Tem a experiência de Valmir. Aqui este é o mal-americano. O que é que eu vou vir aqui? Olha, vai estar perdido no Esvergues do Esvergues. Sim, sim. Percebemos o jogo ou não? Percebemos o ganhado de hoje, e vocês já percebem aqui? Não, eu sei, eu sou turista. Vai estar, o ambiente é fixe. O estado vai ter a série. O estado vai ter a série. Praticamente ché, é? Talvez não sei, mas vamos saber se fosse. O ambiente é fixe. E vai ser... Hoje vai ser um jogo com o Fisa. Vai para dois equipamentos. Jets. Vamos ver o jogo. Normalmente é o mesmo tempo. Estando só. É 5 e 2. E os Patriots, Tomelles. Tem um problema agora para os quarterbacks. E, ah... Vai ver? Isso, o ambiente é tão grande. Isso acontece em todos os jogos. Tudo. A única maneira que seria melhor é os New York Giants. Ou os 49ers. Pode ser. Isto aqui só é turno. É um pedido de suporte. Pode ser. Como acabaram de ver, isto é incrível. Eles bebem um shot. E dizem que toda a malta agora vai entrar para o estádio. Vai entrar a horas. E agora estamos indo para dentro do estádio. Já nos vemos lá dentro. O que é isso? 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 É isso? O que 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 é isso? com o público. Agora, o jogo, honestamente, é um bocado abastecido, porque só para quem é como eu que não percebe nada das regras, é longo e acho que falta um bocadinho de paixão no público, mas falta aqui um paixão com o público europeu, com o público sul-americano, mas foi uma experiência super engraçada e realmente isto é mesmo a grande americana ganhar os Patriots, para mim, honestamente, é indiferente. Estava a vingar o espetáculo, mas foi engraçado. Bom, e já regressado a Portugal, fica aqui a conclusão do vlog, espero que tenham gostado. É o que eu digo, de facto, ninguém faz um espetáculo como os americanos, mesmo que a paixão não seja exatamente igual à nossa. Para terminar, eu depois de ter visto o tal jogo do futebol americano, acabei por também ir ao Madison Square Garden ver um jogo de ice hockey, de hockey no gelo. É um público mais animado, mais envolvido e mais engraçado nesse aspecto e o resto é continuar a ser americana cheio de fumos e luzes e enfim, não há como os americanos a fazerem esse tipo de espetáculo e pronto, vejam as imagens também.